Então, vamos agora para a aula, gente, sobre queimaduras, né? A quinta aula, tá? Sobre primeiros socorros, tá? Então, vamos falar. Vamos começar aqui, ver se passa essa aula. Então, a primeira coisa, vamos lá. O que que seria, né? Quando a gente fala de queimaduras, né? Então, é qualquer tipo de ferimento, conceito, né? Ou lesão produzida por diversas fontes de calor. Então, gente, queimadura não é só com fogo. Pode ser devido a um raio, pode ser devido a uma queimadura química, né? Um produto químico. Então, tem vários tipos de queimaduras, tá? Pode ocorrer, gente, durante a queimadura, destruição total ou parcial da pele e seus anexos, né? Seus anexos. Então, pode ser superficial, a gente vai ver, pegar o primeiro nível, o segundo ou o terceiro camada da pele, tá? Tem queimadura, gente, que atinge até mesmo ossos, articulações e até a musculatura, tá bom? A queimadura, ela pode, o quê, gente? Ser superficial e não causar nenhum tipo de dano, né? Que seja permanente. Mas ela pode causar também danos permanentes, né? Além de aparência física, né? Pode ser prejudicada. A pessoa ter perdibilidade manual, né? Se for nas mãos, por exemplo. E até mesmo da função articular, dependendo de quais são os anexos e qual a profundidade dessa queimadura. Ela pode ser causada por agentes físicos, como eu falei, né? Que é a temperatura elevada, né? Uma queimadura por temperatura, vapor, objetos aquecidos, água quente, chama, tá? Eletricidade, por exemplo, corrente elétrica, um raio, né? Então, a pessoa é atingida por um raio, tem uma descarga elétrica, tem uma queimadura, tá? E essas geralmente são graves, né? Geralmente são queimaduras mais profundas, não pegue só a parte superficial. Então, aquela que, por irradiação, tipo, andou demais na praia, né? Pegou muito sol, queimou. Que é aparelho de raio-x, né? Se equilibrar, dovo, né? A pessoa ficou muito exposta. Raios ultravioletas, né? Nucleares e produtos químicos, né? Álcool, gasolina também podem causar. Além disso, tem os fatores biológicos, por exemplo, água viva, medusa, largata de fogo, né? Animais, né? Que ao tocar a pele, causam uma queimadura. Colostam queimaduras bem superficiais, né? Dependendo do serzinho que acaba encostando na gente. E também vegetal, né? Latex de certas plantas, né? Ortiga, né? Dá aquela queimadura na pele. Grupo de risco, gente. Se perguntar, sempre o grupo de risco pra queimadura é criança e idoso, tá? Criança e idoso pelos mesmos motivos. Mexer com fogo, o idoso às vezes esquece. Panela no fogo, derrama, né? Criança não tem coordenação ao motor, então são um grande grupo de risco, tá? Sempre que a gente vai avaliar a queimadura, a gente tem que pensar o quê? É igual a gente faz em qualquer tipo de machucado, como a gente vê hemorragia, por exemplo. A gente vai avaliar a profundidade da queimadura. Qual que é essa profundidade? Foi superficial, pegou músculo, pegou osso, né? Tá assim... Queimou muito. Porcentagem. Qual que é a porcentagem do corpo? Não, queimou só a ponta do dedo, tá ok. Já dói muito. Queimou a língua, queimou o tórax. Não, queimou muito. A gente vai ver como fazer essa avaliação. O local, né? Que pode ser incapacitante ou pior, né? Para cicatrização. Complicações associadas, tipo diabetes, que é difícil de cicatrização. Pessoas imunossuprimidas, né? Tem HIV, tá fazendo tratamento para câncer. Idade, tá? Tudo isso a gente tem que considerar. A gente pode avaliar também o grau da queimadura, igual eu falei, né? A gente tem várias classificações. Se ela é muito superficial, a gente vai falar que ela é de primeiro grau. Então, ela envolve apenas a epiderme, apenas essa camada mais externa da pele, tá? Então, a epiderme. E ela é caracterizada pelo quê? Dor no local e a presença de vermelhidão. Vai ficar vermelho. Então, isso é queimadura de primeiro grau. Então, se perguntarem, o que caracteriza a queimadura de primeiro grau? Presença de dor no local, né? Da queimadura. E a presença que é de rubor, tá? Vai ficar vermelho, né? Naquele local. Geralmente, o que causa a queimadura de primeiro grau? Chama, sol, né? A escamadura, né? Que é a água fervendo, né? Faíscas elétricas. Não é uma descarga elétrica, mas é faísca. E a aparência vai ficar com essa vermelhidão, né? Esse rubor, né? Vermelho. Ela vai ficar ressecada a pele e dolorosa. Só que o tempo dessa recuperação é muito rápido. Dois a cinco dias. Geralmente, tá ok. A ausência de cicatrizes, tá? Então, não vai ter... Geralmente, não deixa cicatriz. E também vai ter alteração na cor da pele, tá? Então, aí você vai ficar... Depois que passa o vermelho, você vai ficar mais moreno, né? Principalmente se for de sol. Mas depois, vida que segue, depois de alguns dias, tá bom? A queimadura de segundo grau. A aparência é muito vermelha. Então, assim, o rubor, né? A pele fica, assim, um vermelho mais vivo, tá? Um vermelho mais forte. E também, em alguns casos, que pega mais estruturas, né? Fica branco. A pele fica esbranquiçada. É muito dolorosa. E ao contrário da queimadura de primeiro grau, que ela é seca, a pele fica ressecada. Na queimadura de segundo grau, a pele fica úmida. Aí ela fica molhada. Tá com a sensação. Então, é uma diferença. É queimadura de primeiro grau. Pele vermelha, ressecada e dolorida. Segundo grau, ela fica muito avermelhada, muito mais do que a de primeira, ou branca. Ela fica úmida, tá? Isso é uma diferença. E, geralmente, contém bolha. Não é uma regra, né? Ela é úmida e pode conter bolhas, tá? Nunca estoura bolha, tá, gente? De queimadura. E ela afeta, gente, além da epiderme, que é a primeira camada, ela já pega a segunda camada da pele, que é a derme. Por isso que é de segundo grau. Ela já pega a derme. Por isso que ela é mais valorida, ela fica úmida. E ela fica uma coloração mais esbranquiçada, ou um vermelho. Tá vendo que o vermelho é diferente? Esse é um vermelho, assim, né? Mais voltado pra nossa pele. Esse aqui fica um vermelho mais vivo, ou se não esbranquiçado. É o que causa, né, gente? Pode ser água quente, sólida, né? Se tiver muito fervendo, caiu, pode causar sim, tá? Chamas vivas, né? Você queimou mesmo. Substâncias químicas, tá? E aqui o que eu falei, a aparência. Ela é extremamente dolorosa, mais dolorosa que a de primeiro grau. E a recuperação é mais lenta. A outra é de dois a cinco dias, né? Você vai ficar ali com uma aparência, né? Mais corada. Mas não tem mais dor, já vai ficando tudo ok. Aqui não. O tempo de recuperação pode ser de cinco a vinte e um dias. Demora mais, tá? E pode, principalmente se teve bolha, formar alguma cicatriz, tá? E agora a de terceiro grau. Gente, a de terceiro grau, ela envolve todas as camadas da pele. Então, ela pega, né, tanto a primeira camada, que é a epiderme, quando ela pega a segunda camada, que é a derme. E ela pega também o subcutâneo, que é a parte da gordura da pele, tá? Esse tecido. Podendo também chegar mesmo, dependendo do grau, né, até a músculos e ossos. Então, quando se pega estruturas que passam da epiderme, da derme, já é o quê? É terceiro grau, tá bom? É o tipo mais severo que tem. E muitas vezes a pele, gente, vai ficar... Ela não vai ficar úmida com a de segunda. Ela vai ficar bem ressecada e, às vezes, carbonizada. O que é carbonizada? Queimada, com cheiro de queimada. Quando você faz, torra uma carne, né? Queima uma pele, né? Então, é isso. Pode ocorrer por eletricidade aí, né? Grandes cargas elétricas. Substâncias químicas. Contato com líquidos, né? Com alguns líquidos, né? Você derramou água fervendo, assim, mas foi... Submergiu, né? Alguma coisa aconteceu. Então, essa pele fica ressecada. Podendo ser visto vasos sanguíneos carbonizados. Então, queima os vasos sanguíneos, né? A gente tem, igual a gente viu nas outras aulas, os vasos sanguíneos. Então, né? Da hemorragia, a gente vê a artéria. A gente consegue ver que esses vasos foram carbonizados. Eles foram queimados. Ah, gente. Nesse caso, a gente viu que o primeiro grau dói. A segundo grau é a que mais dói. A de terceiro grau, gente, às vezes a pessoa não sente dor. Por quê? Dependendo do grau, ela queimou os nervos, as terminações nervosas, né? Aqui a gente tem várias terminações nervosas que dão sensibilidade. Se ela queimou, a gente não vai sentir dor naquele local. Por isso que, muitas vezes, a pessoa nunca mais volta a ter sensibilidade. Tem uma queimada de terceiro grau no braço, às vezes, nunca mais ela vai conseguir ter o quê? Essa sensibilidade de volta, porque ela queimou essas terminações e elas não vão se reconstituir, tá? Ela perdeu. Pode demorar de semana, gente, há anos pra se recuperar, tá? De um tipo desse, de queimadura. E muitas vezes, né, o prognóstico é que é isso, né? O que vai vir a ocorrer depois, vai requerer o quê? Algum tipo de cirurgia ou até mesmo enxerto, tá? Enxerto na pele, né? Porque perde muito, muita camada e etc. Às vezes, vai ser necessário. Nós também temos, pessoal, a de quarto grau, tá? Que aí, quase não é falada, né? Mas tem literatura que traz, que é quando tem o quê? Necrose total, perda total. É queimou, carbonizou, ficou preto, tá? Se perdeu, vai ter sido negro. Então, assim, é uma queimadura muito grave, né? Tem que ser um grande desastre, alguma coisa assim, pra se ter. Mas se a gente vai ouvir, prova, tudo cobra muito até a diferenciação entre elas. Primeiro, segundo, terceiro. Quais são as camadas, né, da pele que são afetadas, tá? E tempo de recuperação e como diferenciar. Primeiro, segundo, terceiro. Certo? E aí, a porcentagem do corpo, que é outra coisa que a gente viu no começo da aula, que tem que se avaliar. Então, como que a gente vai avaliar quantos por cento do corpo? Ah, eu acho que é 20%, eu acho que é 30%. A gente utiliza, assim, tem várias formas. A gente pode usar a palma da mão da vítima para estimar a porcentagem da superfície do corpo afetada. Então, a palma da mão da vítima é aproximadamente 1% da superfície corporal, independente da idade. Então, se eu queimei aqui duas palmas, eu queimei 2% do corpo. Então, é mais ou menos uma forma de mensurar, tá? Mas a mais utilizada, gente, então a gente tem essa, que é o método da superfície palmar, chama-se, e temos a regra dos 9. Como que é a regra dos 9? É esses dois bonequinhos aqui. É um método para estimar a proporção da superfície do corpo que foi queimada, que consiste na divisão do corpo em regiões. Então, a cabeça, num adulto, corresponde a 9%. Então, se ele queimou a cabeça, é 9%. Se ele queimou a frente, né, a parte frontal aqui, tórax e abdômen, é 18%. Cada braço é 9%. As costas também é 18%. E as pernas, né, pegando coxa, tudo, panturita lá embaixo, é 18%. Tá? Então, aí a gente faz a somatória. E a região genital, né, da genitália, é 1%. Na criança, né, é diferente. Porque a criança, geralmente, a mente recém-nascida, tem a cabeça maior, né, e proporcionalmente ao corpo. Então, em criança, a gente vai considerar a cabeça como 18%. A frente, 18%. As perninhas, né, é 14%. E os braços, 9%. Tá? Aqui só pra ilustrar, né, um pouco sobre a profundidade. Então, a primeira, a queimada do primeiro grau pega bem a superfície, né, aquela vermelhidão que a gente viu, né, a pele ressecada. Segundo grau, né, é bem vermelho, ou se não esbranquiçado, e pode dar bolhas, já pega a derme, a derme e a epiderme. Terceiro grau tem a destruição da derme e da epiderme de outras estruturas. Aqui, gente, isso aqui, infelizmente, tem que decorar, né, mas não cai, dependendo, assim, faço uma prova muito específica para quem vai trabalhar na área, tá? Mas é bom vocês saberem que existe. Quão grave é cada tipo de lesão? Então, de primeiro grau a gente vai considerar grave quando queimou acima de 75% do corpo. Então, queimou muito. Moderada entre 50% e 75% e branda menos de 20%, tá? Então, ah, existe queimadura de primeiro grau grave? Existe, quando a porcentagem do corpo da pessoa queimada é acima de 75%. Então, ela pode ser de primeiro grau, né, que é só a vermelhidão e a dor, mas ela é grave porque pegou grande parte do corpo. E segundo grau. Aí, gente, vocês vão ver que as porcentagens vão diminuindo, né? Tipo, enquanto a grave de primeiro grau é 75% do corpo, a grave para queimadura de segundo grau é de 30% da superfície corporal em adulto ou 20% em criança. Então, se eu tenho o corpo, né, 30%, 35% queimado, como a queimadura de segundo grau, quando a gente vai ter bolhas, né, comprometimento da epiderme também, da derme, a gente vai considerar isso grave, tá? Moderada de 15% a 30% e branda menos de 15% em adultos. Terceiro grau, né, a gente, as queimaduras graves afetam mais de 10% da superfície corporal em adulto. Então, se eu tenho 10% do meu corpo queimado, eu vou considerar, na queimadura de terceiro grau, grave já, porque a gente tem comprometimento, né, de várias camadas, não só superficiais. Moderada de 2 a 10% da superfície, tá? E leves de 2%, menos de 2%. A gente tem que avaliar também o local da queimadura, gente. Vítima de queimadura no rosto, pescoço, nas mãos, pés, região genitália, é grave. Imagina que você levar imediatamente ao hospital. São áreas muito sensíveis, difíceis de cicatrização, difícil de manuseio e pode causar uma deficiência permanente na pessoa. Então, rosto, pescoço, principalmente, dependendo do grau da queimadura, compromete ali, a pessoa pode entrar aí parada respiratória. Porque tem o fechamento, né, das estruturas, da glote, tá? E a litália também, gente, é uma área super sensível, tem que levar rápido, tá? E o tratamento, como a gente faz? Vai depender muito do tipo de lesão, tá bom? Então, a gente tem que sempre observar na queimadura o quanto de dor a pessoa está sentindo, se ela está consciente, tá? E que tipo de queimadura foi? Foi por fogo, foi por inalação? Como é que está? Geralmente, os principais problemas associados com a queimadura vão ser o quê? Dificuldade respiratória, né? Se for realmente no pescoço, se ela inalou algum gás e queimou, né, o trato respiratório. Perda de fluidos, né? A pessoa, às vezes, não está sangrando, mas está perdendo muito plasma, né? Terceiro grau, pode ocorrer o quê? Uma moderada, por exemplo, de 15% do corpo queimado a terceiro grau. A pessoa vai perdendo um liquidozinho, aquilo vai desidratando a pessoa. Presente de edema, dor, né, ansiedade, tudo isso tem que ser. É importante a gente localizar, focalizar na avaliação, principalmente das vias aéreas. Essa pessoa tem via aérea permeável, quer dizer, a pessoa consegue respirar, tá? Determinar a lesão, a severidade da queimadura. E, gente, se a pessoa estiver consciente, perguntar. Onde ocorreu? Né, olha, foi o quê? Foi produto químico? Tem quanto tempo queimou? Agora, se a pessoa estiver desmaiada, né? Se chegar lá, se tiver alguém perto, tem muito tempo que ela desmaiou, né? Enfim, perguntar se tem diabetes, se tem outros problemas ali, se tiver alguém perto. Ou para a pessoa, se ela estiver consciente. A gente certifica-se que poderá se aproximar da vítima. Isso que é a mesma coisa que a gente viu na primeira aula lá do... Da investigação primária. A gente vai ver se a gente consegue chegar, se não é produto químico, porque não tem fiação, não foi, né? Uma queimadura por choque elétrico. Então, a gente também vai nessa, né? Se for, gente, a gente tem que se proteger. Não adianta nada até se tornar uma vítima, tá? Isso aí é a primeira coisa de primeiro socorro, é não se tornar uma vítima, tá? Eu vou tentar ajudar. Se tiver perto de fogo, gente, a gente tenta rolar a vítima, né? Tirar a éda ali, né? Se a gente não tiver risco para nós. E aí, se tiver mais uma pessoa, tentar eliminar a causa da queimadura, né? Que queimou ali para evitar outras, né? Então, aqui tem o quê? Por exemplo, se for queimadura por escaldadura ou por óleo, né? Como que a gente vai? A gente vai lavar essa queimadura, emergindo a parte afetada em água fria. Isso, gente, interrompe o processo de queima. Se a gente, a pessoa queimou com óleo, se a gente não colocar na água fria, de maneira imediata, aquilo ali vai continuar queimando. Nenhuma queimadura que poderia ser de primeiro grau, pode transformar em segundo, porque vai queimar mais partes, né? Da pele, mais camadas, tá? Então, pô, água quente ou óleo, né? Qualquer desse tipo, a gente coloca a parte afetada em água fria. Lava, deixa água corrente, tá? Se possível, fria. Se as roupas da vítima estiverem em chamas, pegando fogo, borrife o corpo da pessoa com água e remova toda a roupa, joias e sapatos. Então, se a pessoa tá queimando ainda, você vai tentar retirar aquela roupa, né? E jogar água e tirar nessa roupa, né? Agora, se a roupa grudar, gente, não tire. Isso é importantíssimo, porque se a gente tentar tirar, a gente pode estar tirando a pele também. Às vezes, grudou, queimou e grudou. Se a gente tira de uma vez, até agarrar, a gente tira a dérmea, a primeira camada. A gente causa uma lesão que pode agravar, pegar a infecção, etc. Então, a gente só tira a roupa que estiver solta. A gente não força a retirada. Se estiver grudada, a gente deixa. Igual na gente viu nem hemorragia, a gente não tira objetos em palácio. Rolar vítima, né? No chão, a gente vem muito em fio para apagar o fogo. É o último recurso, tá, gente? A gente não estiver conseguindo apagar, não tiver água, não tem onde a gente pegar porque está muito quente a roupa, tem alguma coisa. A gente vai rolar a pessoa para apagar a chama, tá? Porque a gente vai queimar, né? Contaminar muito, muita sujidade naquelas queimaduras. E a pessoa pode contrair uma infecção. Mas, né? Se não der certo. A gente é sempre, né? Ativar o atendimento pré-hospitalar. Então, chamar SAMU, acordo de bombeiro, né? O que estiver lá. Avaliar as funções vitais, gente. É muito comum a vítima, principalmente choque elétrico, parar, ter parada cardiorrespiratória. Se tiver, a gente começa o quê? Ressustração cardipulmonar, tá? É interromper o processo de queimadura por meio de aplicação de água fria sobre a queimadura, tá bom? Eu falei já. A gente não aplica gelo, compressa de gelo, porque a gente diminui a circulação de sangue. A gente não faz isso, tá? A gente é água corrente fria, mas a gente não vai colocar uma compressa ou gelo diretamente no local, não. A gente piora. A gente não vai nunca romper bolhas, né? Isso aí é depois. Geralmente, se a gente chega na hora que a pessoa queimou, a gente não vai ver as bolhas ainda. Mas se a gente encontrar uma pessoa com bolha devido à queimadura, a gente não rompe elas. Aumenta o risco de infecção. Então, se for uma pessoa idosa, uma pessoa imunocomprometida, né? Suprimida, vai piorar a situação dela, tá? Nos olhos. Se for queimadura, nos olhos. A gente lava, né? A pessoa queimou, caiu o produto químico, queimou óleo, às vezes respinga, né? A gente lava por mais ou menos 15 minutos, vai jogando água, né? Com água limpa. E a gente coloca um pano umedecido, com soro fisiológico, a água limpa. A gente faz o quê? E leva até o pronto atendimento. A gente chegar no pronto atendimento, até chegar o socorro. O que a gente não faz é fechar os olhos de ocluir, né? Com essa gazinha, com esse pano umedecido. Pessoas que tiveram queimadura por produto químico, porque a gente tá deixando o produto químico ali, tá? A gente não oclui. Após isso, né? A gente vai acontecer, se depois chegar a ajuda, vai o quê? O ideal, gente, né? Assim, quando chegar, né? O atendimento, o SAMU, a gente chegar no pronto atendimento, o quê que vai acontecer? Eles vão aplicar, né? Tirar tudo aquilo que a gente fez, a gente nos olhos, eles vão colocar curativos corretos naquele local, né? Mas, como primeiro atendimento, a ideia é queimadura por água quente, óleo, lavar em água corrente. Se é fogo mesmo, né? Que pegou a vítima, tentar apagar esse fogo, né? Tirar essas roupas quentes, se não tiverem grudadas, borrifar a água para resfriar o corpo. Se for os olhos, né? Água corrente por 15 minutos, colocar um pano úmido e esperar ou levar a pessoa até o pronto atendimento, se não tiver outra coisa. Mas, se tiver produto químico no olho, a gente não vai fazer essa oclusão, tá? Não vai fechar. Lesão por inalação, né? É um gás tóxico, né? Por fumaça também acontece muito, tá? Gente, mais da metade das mortes relacionadas a incêndio, não ocorre porque a pessoa morreu queimada, né? Com fogo, mas é por inalação da fumaça, tá? Então, a pessoa inala a fumaça, essa fumaça, ela é tóxica. Ela causa, né? Queimaduras nas vias aéreas e, geralmente, gente, a pessoa, ela tem parada cárte respiratória devido a essa inalação. Por isso que ficar de olho em vítima de inalação de fumaça para o quê? Parada cárte respiratória, a gente vai iniciar o RCP, tá? Causada pela inspiração de... Então, lesões de inalação é causada pela inspiração de calor por substâncias químicas, tóxicas, né? Fumaça ou monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, gente, é aquele gás... Muita gente acaba morrendo ou se matando com ele, né? No carro. É um gás tóxico, ele não tem cheiro inodoro, ele é incolor, né? E ele estava matando muito rápido, porque ele não deixa o oxigênio se ligar nas nossas células, tá? Então, como que a gente vai saber? Às vezes a pessoa desmaiada, acontece alguma coisa, a gente chega lá, a gente pode suspeitar que a lesão foi por inalação de fumaça ou outro produto químico. Geralmente, queimadura na face, precisamente produto químico, pelos nasais chamuscados, que a pessoa está inalando a fumaça ou aquela substância, tá? Partículas de carvão na saliva, né? Pode ter. Cheiro de fulígio ou fumaça na respiração, você sente isso, porque a pessoa estiver muito intoxicada, você consegue sentir a respiração dela com esse odor, tá? E angústia respiratória, a gente vai na primeira aula, que aqui é angústia, né? Que é aquela dificuldade de respirar, tá? E a gente vai tendo, devagarinho, tá? Essa redução do movimento da parede torácica. Até a pessoa ter uma parada respiratória e depois uma parada cártirrespiratória, tá bom? Qual que é a conduta, gente, no caso de inalação, né? De produto químico e fumaça? Acionar imediatamente o resgate, né? O SAMU ou o bombeiro. Remova a vítima mais longe possível da fonte desses gases tóxicos. E avaliando vias aéreas, se necessário, começar o quê? A respiração artificial, que é a ventilação, né? A boca a boca ou com... Se não tiver risco de você contrair aquele gás também, né? Se tiver um produto químico, a pessoa inalou, mas você consegue ainda, né? Ver sinais também de que ela bebeu alguma coisa junto também, né? Pode acontecer. Coloca a vítima em posição ereta, exceto que é contraindicado para o tipo de lesão. O que é a pessoa ereta? A gente é a pessoa em pé ou sentada para ela manter consciente. Exceto o quê? Se ela foi vítima, né? Ela inalou e se esmaiou, se ela não sabe se bateu a cabeça, como que é? Remova as roupas dela para facilitar a ação, tá? Queimaduras químicas. As substâncias químicas continuam a queimar em contato com a pele, gente. São queimaturas graves. Realmente, produtos químicos, realmente usados na indústria, né? Para couro, produtos de medicamentos, farmacêuticos, da pesquisa, geralmente, gente, sem contato com a pele, ele caiu, ele continua queimando. Ah, caiu uma gota, mas ele continua queimando, tá? Por isso que é muito importante quem trabalha e usar EPI, né? Se a gente for socorrer uma pessoa dessa no laboratório onde a gente trabalha, aconteceu isso, né? É importante, né, gente, usar a luva, porque a gente pode tocar naquele produto, a gente não sabe se caiu no chão, a gente tocou, ainda está sobre a roupa da pessoa, tá? Se aconteceu isso, né, o que a gente faz com essa pessoa queimada? Produto químico. Lave bem a área queimada com o fluxo de água regular, então, deixe cair. Por isso, gente, se alguém já viu, nas universidades, que tem laboratórios, laboratórios, tem chuveiros lá de fora, porque se a pessoa cair o produto químico dela, ela corre e é debaixo do chuveiro. Tem que ser uma lavagem, não é só jogar água, borrifar água na queimadura, tem que ser um fluxo contínuo, tá? Ou mangueira, se tiver, a gente joga, tá bom? Mas tem que ser um contínuo, mas não é aquelas mangueiras de lavar jato. Por quê? Se for muito forte o jato de água, o produto pode penetrar mais na pele. Então, por isso que o chuveiro é interessante. Ou uma mangueira, não deixa ser um jato muito forte. Uma mangueira sem não ser um jato forte. irrigar por 20 minutos com fluxo de água regular. Então, a pessoa fica 20 minutos ali, molhando com a mangueira ou no chuveiro, tá aí saindo esse produto, pra ele não continuar queimando. Exceto. Isso é importante. E prova, adora, cai sempre o exceto, né? Tipo assim, toda queimadura a gente lava? 90%. 99% das queimaduras com produto químico a gente vai lavar em água, em fluxo contínuo, contínuo, chuveiro, mangueira, por 20 minutos. O que não pode, gente, chegar perto da água? Pó de cal. Caiu pó de cal em mim. O que que eu faço? Eu lavo? Não. Tá? É porque ele se torna corrosivo em contato com a água. Fenol, que é o ácido carbólico, deve ser removido com álcool. Tá bom? A gente remove com álcool, a gente tira ele com álcool. Então, caiu ácido carbólico, a gente usa água? Não. A gente usa álcool para remover ele primeiro, no local. A gente passa álcool. Ácido sulfúrico, tá? A gente também não pode jogar água porque ele queima mais, ele produz calor. Quando a gente pega o ácido sulfúrico e mistura com a água, ele gera calor. Sai da fumaça. A gente vai queimar mais a pessoa. Então, essas são as exceções. Pó de cal torna corrosivo em contato com a água. Ácido sulfúrico aumenta a produção de calor, tá? E o fenol, não adianta tentar com água, ele vai continuar queimando. A gente tem que usar o álcool para remover ele. Tá bom? Queimadura, então, é química. Tá? Álcool, a gente usa água, corrente, 20 minutos, exceto no que eu falei. Cal, ácido sulfúrico, tá bom? e fenol. A gente vai remover as roupas dessa pessoa, sapatos, joias, tudo, lavar com água e sabão, né? Se apta após a irrigação da queimadura. Então, ficou lá com a água corrente, 20 minutos, né? Inerceto naqueles casos que eu falei. Depois a gente toma um banho, água e sabão naquele local. Para a cubra com curativo e gastroalizados, isso aqui, gente, já é a nível mais de quando chegar o socorro ou quando a pessoa chegar lá no pronto-atendimento, na UFA, no hospital, né? Para continuar os cuidados, né? Choque elétrico. Então, o choque elétrico, gente, é a passagem de eletricidade pelos tecidos do corpo. Quando eu falo tecidos, é tecidos corporais. Então, o choque, quando passa, né? A eletricidade pelos tecidos. A severidade dessa queimadura vai depender da magnitude da energia aplicada, duração que teve esse contato, a pessoa ficou lá agarrada, né? E o caminho percorrido. A principal consequência do choque elétrico é a parada cardiorrespiratória, o PCR. Tá? Aqui, ó, a mais perigosa é quando faz esse caminho aqui, ó. Você tomou um choque na mão aqui, ó, ele vai fazer esse caminho. Geralmente, ele vai levar o quê? A parada cardiorrespiratória, quando faz esses caminhos no membro superior, tá? Ele chega direto no coração que tem a parada. Tá? Então, essa é a mais perigosa. É eletro, é eletropleção. É a morte ocorrida, é o nome, né? A morte ocorrida é inconsequente de uma descarga elétrica acidental. Gente, a pessoa, né? Você viu, ela tá desmaiada, né? aparentemente morta ou desmaiada e você viu que tem fios elétricos perto dela, não toque a pessoa que levou o choque. Se ela estiver em contato com a energia, porque você pode também, o quê? Absorver essa energia e ter também um aparato cardiorrespiratório. Igual tá aqui na imagem. Tocou, ó, o braço, geralmente, provavelmente, dependendo do grau da descarga aqui, essa pessoa pode ter um aparato também. Tá? Imagina a pessoa tá caída, você tá chegando. Se você começar a sentir um formigamento nas pernas quando estiver se aproximando, pare. Tem risco de ser eletrocutado na hora. Então, você vai lá, viu a pessoa, outra enfiação caída, você tá aproximando daquela área. Você ocorreu a vítima pra ver o que aconteceu? Se você começar a sentir um formigamento ali perto daquela rede elétrica, saia. Você pode levar um choque. com queimaduras elétricas, a gente faz, procure fios caídos, né? Colisão de veículo com posto de energia, nunca tente remover fios caídos. Ah, vou afastar aqui. Você vai levar um choque. Notifique a empresa de eletricidade, como a gente viu na primeira aula lá, a gente observa tudo. Não toque, a gente não toque em veículo se um fio elétrico estiver caído em cima dele. E a gente avisa, as pessoas estão dentro do carro pra não sair, gente. Isso é importante, tá? A pessoa, ela fica, é protegida dentro do carro, ela não vai ser eletrocutada nem sofrer nenhum tipo de queimadura. Mas se a pessoa sair do carro com o fio, quando ela toca a parte de fora, ela vai receber a descarga elétrica. Mesma coisa de quem está de fora, não chegue perto. Primeiro, tem que desligar a rede pra depois a pessoa sair do carro. Tá? No caso, a pessoa tiver que sair, né, tem risco de o carro pegar fogo de maneira instantânea. A pessoa vai tentar pular, né, o mais longe possível, gente. Não colocar o pé, a pessoa vai abrir por dentro e pular o mais longe possível. Né, mas agora, se não tiver nenhum tipo de risco, o carro, é só estar dentro do carro bonitinho lá, não tem risco de pegar fogo nem desmoronar ali no barranco, a pessoa espera. Aí é melhor. Então, a gravidade do choque elétrico vai ser determinada pela voltagem da corrente, pelo tempo de exposição, né, que a pessoa ficou ali, né, a umidade da vítima e a área do corpo por onde passou a corrente, né, igual eu falei, membros superiores é pior, né, porque geralmente leva a parada à caixa respiratória. Quais são os sinais e sintomas de um choque elétrico? A pessoa fica confusa, a queimadura pode ser grave, muito grave, terceiro grau, a pessoa pode semaiar, ficar inconsciente, pulso fraco, na qual vai olhar o pulso fraco e irregular ou se não sem pulso, né, uma parada cardíaca, respiração pós-superficial ou não tá respirando, então, não tiver com pulso, ele tá sem respirar, parada, a caixa respiratória, ressuscitação cardiopulmonar, tá? E possibilidade de fraturas múltiplas, contrações musculares, entende, às vezes pode contrair tanto que você pode fraturar, né, algum osso, né, ou alguma articulação, pode sofrer um entorce, alguma coisa. Conduta, né, nesses casos, né, se não tiver risco pra você, monitorar a respiração e pulso, entrar com a RCP, se necessário, tá? Se a pessoa tiver caído, sido jogada, né, se a pessoa caiu de mau jeito, avaliar, gente, aí se não tem lesão na coluna, pra gente não ficar mexendo demais nela. Então, gente, essa aula foi um pouco mais extensa, extensa, né, mas preferi fazer ela toda corrida nesses 37 minutos do que picar ela. Então, agora termina nossa aula de... sobre queimaduras. Obrigada. 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 Obrigado.